Que diz que a tua vida Quem diz que a tua história Nunca vai mudar, oh mamãe É mentira, é mentira Oh mamãe, é mentira Oh meu Deus, é mentira Isso é mentira Quem diz que na tua família Ninguém vai casar Quem diz que na tua vida Nada vai avançar, oh papá É mentira Vamos ver É mentira É mentira É mentira Isso é mentira O que o mundo tá a dizer Não que eu diz o teu Senhor O pleno deste parte É maior que a tua realidade A tua pobreza É só maravilha A tua doença É só maravilha O teu sofrimento É só maravilha Fata de filho Tá escondida na mão do Senhor A tua vida É só maravilha É só maravilha Fazer tudo É mentira 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 Com a rosa A tua vida É mentira É mentira Com a dança E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, Satanás é consumado, não é consumado MeUNO Meunismo 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 Amém.